Olá pessoal, sejam muito bem vindos a mais um episódio de Star Wars Squadrons onde eu tento ser o melhor piloto da galáxia já fizemos aqui duas missões aqui missão 1, missão 2, vamos para a missão 3 não te esqueces de deixar o like, subscreve o canal e vamos então arrancar estamos de volta ao hangar briefing, inspecionar inspecionar o que? vamos aqui falar com a Gunning ver se ela tem alguma coisa para nos dizer agora o Empire vai querer o Star Destroyer de volta bom, vamos ver, eu tento levar você sabe, de casa, depois que o Empire invadiu Minbin nós roubamos um transporte armado full of Scout Walkers quando o Empire veio procurá-los nós apenas voltamos os Walkers contra eles tivemos um momento realmente bom acho que o Commander tem algo parecido em mente para este Star Destroyer, não é? se não, o que é isso? que este Wedge escolheu o certo time para o trabalho esses Slackers no Alphabet Squadron ainda estariam fãfando em Yavin e não é Yavin é hora de ver com o Commander e ver o que está próximo ok vamos falar com o Commander e tu tens alguma coisa para dizer? agora, isso foi uma missão divertida ainda melhor do que derrubar o meu tempo no circuito de morte nós tivemos de roubar um Star Destroyer e ajudar nossos amigos a fazer isso e ver Yavin ainda temos alias na 4ª Mundo mas eu nunca fui lá havia uma energia em Yavin como eu nunca senti em qualquer lugar foi caótico e sereno tudo ao mesmo o Empire corrupta a energia de todos os planetas que ele toucha mas eu sempre posso sentir o bom escondido debaixo disso e isso é o que lutamos o bom de qualquer forma eu vi o Frisk preocupando o Commander Javes conhecendo o Frisk o Commander pode apreciar algum backup é o Frisk é a Lagartixa deve ser deve ser a Lagartixa agora vamos ao briefing não agora não 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 Nossos trupos estão reparando o Hyperdrive tão rápido como possível Mas você tem que achar algum tempo Há uma equipe imperial avançando para o Star Destroyer Victorum Eu quero A-Wing interceptar inimigos O resto do Vanguard vai dar defesa e apoio Eu conheço o protocolo imperial melhor do que a maioria Eu não tenho dúvida que o Império vai desistir o Victorum com armas Ion antes de enviar shuttles para recuperá-lo Deixem-los por todos os custos O Império não deve reclamar o Victorum Uma vez que o Hyperdrive está operacional cobre seu escapamento para que possa se acertar Eu enviar as coordenadas de rendezvous quando o tempo estiver certo A-Wings vai tão rápido como você pode voar-los As suas caixas e as caixas são muito lento para levar no navio capital Mas os Starfighters imperial não deixam a chance com você neste cockpit Temos algumas opções para fazer a sua caixão mais eficiência grande fã dos rapid-fire lasers Eu tenho uma caixão de disparo rápido caixa de disparo caixa de disparo este tem um alcance maior que vai ser isso que vai ser isso vai ser divertido auxiliar dano Paro de casco ao longo do tempo. Mísseis de trava. Vamos pôr uns mísseis. Dá para equiparmos tudo. Vamos mexer aqui. Mina telagueada. Vamos aqui. Ultramedidas. Alcanço. Não, aqui nos deixa estar este. O casco. Os mísseis levam mais tempo para travarem você. Não, não, não. Deixa estar este. Escutos. Os mísseis levam mais tempo para travarem. Não, não. Não, não. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que importa? Nosos destruidores estão em problema. Vanguarde, bom ver você de novo. Você acha que você pode guardar esses bombas de nós? Nós estamos na hora, Victor. Sit bem. Cinco, intercepte esses bombas de bombas. Nós precisamos comprar nosso time. Eu não dou muita tempo. Ir resumir os outros dos guerreiros. Eu já estou com você. Victor. Esos bombas estão conseguindo rápido. Tu precisas de ativar os termos. Não pode. Os armadãos de bombas foram destruídos nos sistemas. Somos defensas até chegar. Entendido. Vamos para os armadões de bombas. Não precisa estar... Para não. Deixe-me te atar com as armas de Ion Sim, você vai perder os seus controles, ou pior Ótimo, precisamos de tempo para começarmos os nossos sistemas Traz rápido, as estrelas de Imperial estão indo para a sua parte Pegue-os, se mesmo um estrelas de Imperial nos chegarão, nós estaríamos desculpados Você ouviu, Vanguard, intercepta essas estrelas Nós deveríamos dividir para levar eles Ok Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá 5 no suvel Agora... Estão a deslampar O que elas estão? Estão a velocidade 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 Você pode atravessar a velocidade Oh céu Mais uma nova Mais uma nova Olha só Estão a velocidade Estão a velocidade Estão aší Estão a tentar nós Não deixe os motores perto da Star Destroyer. Ok, já está. Já está. Para. Fire on that door. We can't let a single shuttle board the McToram. Only one shuttle left. One shuttle is all they need. Make the stars. You're good. Keep flying. Thanks. That was too close. I'm coming to jump. The transports imperial are done for. That's the last of those blasted shuttles. Just in time. Systems are up. Time to fix the hyperdrive. Take out the Empire's carriers and buy us time, ok? I'm calling the Y-Wing support. They'll lead a bombing run on those carriers. Don't let any TIE fighters near them. Don't let them get out of here. He's the best if they get out of here. The Y-Wing, they're here. Vanguard, if we lose our bombers, we are done for. Take out those TIEs. I'm breaking off to intercept their fighters. I'll help out our bomber backup. Atenção! Atenção! Esses tóxicos têm missiles! Deve ter cairado! O que é isso? O que é isso? Ok... Tá... Tá... E eles podem escutar aqui ... ... ... ... ... ... ... ... O cara está atrás! O que é que está? Lá está! Mais um taille aqui! Lá está! Quase pronto! Arranja lá essa bodega! Não se preocupe, Vanguard tem-te cobrado! Squadron, peça o resto desses tailles! Onde estão os tailles? Ah, o inimigo está me rodando! Ele está me tailando! O que é? O que é? O que é o último, Tomo? O seu tempo não poderia ser melhor! Estamos quase fechados! Nosos bombas estão fora daqui! Obrigado pelo apoio! Nós fazemos a final test, Vanguard! Vá para e guarda! Vá para e guarda! Vá para e guarda! Vá para e guarda, Kiyo! Você tem que ensinar o resto da esquadron! Você quer aprender agora? Você quer aprender agora? Eu vou assistir 5 e descobrir primeiro! Ok, segui-me! Eu aprendi essa corrida no Cô-Chi-Star circuit! Primeiro, transfer todas as motores do seu avião e voa-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá! Selegar rápido! Ok, estamos prontos para voa-vá-vá-vá-vá-vá-vá! Puxa! Quando você está pronto, turn as hard as você can, e corte as motores do seu avião para frio! Vamos tentar novamente! Você tem isso! Puxa está pronto! Veja-se! Você tem isso, Five! Ei! Puxa está no escritório! Alguém o império não vai mais se encontrar... Prontos, time! É para o maior bom da república! Eu vou praticar driftando depois, sem os espectadores. Vamos, vamos. Hyperdrive é operacional, Vanguard. O que você acha que vamos sair daqui? Regroupando em seu posicionamento, Victorum. Eu estou em formação. Eu estou em formação. Ah, tem que ser em esta direção. Victorum, estamos em posicionamento, onde estamos? Alguém classificado, enviando-lhe as coordenadas. Acabou-lhe. Puxando os homens agora. Puxando no hyperspace em 3, 2, 1. Puxando-lhe. Ah, o que? O hyperspace em 3, 2, 1. Puxando-lhe. O hyperspace em 3, 2, 1. Puxando-lhe. O hyperspace em 3, 2. Puxando-lhe. Insurance. O hyperspace em 3, 2, 1. Puxando-lhe. Parece que táukou. O hyperspace em 3, 2, 2. Puxando-lhe. O suspwasser看看 em 4. Nós temos uma升ica de proteção. Com dois recursos para destruir. OперEA estão tendounciation? Não ande aqui a fim de estar tendo. E era possível. Agora ou não, Vanguard. Vese de Vitória. Ok, agora temos tudo de gênero Agora temos tudo de gênero Temos que tirar isso Isso vai deixar um marco Isso vai deixar um marco Procurem isso Procurem isso Se vocês defendem, eu vou atacar com estes gachos todos. Eu vou atacar com estes gachos. 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 Sim, funcionou! Estamos prontos para ir! Finalmente, Vanguard está caindo atrás da Star Destroyer. Não precisa dizer a lei de novo. Você tem coordenador novo, Vanguard? Affirmativo. Veja você na outra parte, Vanguard. Vámonos? Ele está caindo atrás da Star Destroyer. Então, a Star Destroyer tem a lei. Vamos dar a volta. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL